Ó Senhor amado, erramos, pecamos, ó Pai, cometemos muitas falhas diante de Ti, mas mesmo diante de tamanhas falhas, tantas falhas que cometemos, o Senhor, ó Pai, continua a nos abençoar, continua, Senhor amado, a nos estender as mãos. Ó Jesus querido, e aqui estamos, ó Pai, com os nossos braços estendidos, nossas mãos abertas, para pedir a Ti a segurança que vem de Ti, a resposta rápida e viável, Pai, conforme a garantia que a Tua Palavra nos dá. E nós podemos confiar e ter essa garantia certa, ó Pai, porque não é palavra do homem, não, é palavra do próprio Deus, desse Deus que nos salvou, nos libertou da condenação eterna. Ó Pai, em prol de te servir de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, abençoa, Senhor, declaramos vitória e bênção na autoridade que há do nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai, rogamos e suplicamos ao Senhor, vem visitar cada vida nesta madrugada, Pai, vem visitar cada pessoa neste momento, Senhor, na autoridade que há do nome de Jesus de Nazaré. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Pai. Ó Senhor amado, e nesta madrugada que estamos, ó Pai, visita cada pessoa, cada família, Pai, abençoa com a cura, com a salvação. Ó Senhor amado, nós pedimos a Ti neste momento, crendo e acreditando no Teu agir, em nome de Jesus de Nazaré. Ó Senhor amado, e nesta madrugada que há do nome de Jesus de Nazaré.